Feliz sábado pra todos vocês! Que Jesus abençoe cada um de vocês que estão chegando aqui, clicando nesse vídeo, tá certo? Deixa o joinha aí, um comentário bastante lindo pra mim. Se inscreve no canal se for tua primeira vez aqui, sou nordestina, tá bom? Sou casada, tenho uma filha, moro com meus pais. Conto aqui a minha rotina, o meu dia a dia. Faço desafios, faço make, acredito em tudo um pouco, tá bom, gente? Meu Deus, gente, o meu cartão Will chegou ontem. Fui buscar lá no cartório, no escorreio, minha gente, tá aqui, ó, meu Will. Gente, eu não sabia que ia ser aprovada, mas o cartão Will, ele é maravilhoso. Qualquer pessoa pode ser aprovada, tá certo? Então, tu já vai fazendo teu cartão Will. Ó, vem duas bichinhas. A segurança, minha gente. E deixa eu tirar aqui pra vocês. Menina do céu. Ó, gente, ó, meu querido. Olá, eu sou o seu banco digital. Ele vem assim, minha gente, só que ele deslacra pra ver se tá tudo direitinho, né? Pra mandar pra vocês, tá certo? Aí eu vou abrir aqui. Aí aqui, ó, minha gente, bora ler, né? Eu sou o cartão Will, mas pode me chamar de amigo pra todo rolê. Ih, sou de rolê não. Ó, gente, vem assim. Aí deixa eu abrir aqui. Ó, olha isso aqui. Gente, é muito fofinho, meu Deus. Ó, gente, que coisa mais rola linda. Sem dúvidas, batei em você. A gente acaba com ele. Minha equipe tá 24 horas por dia, 7 dias por semana disponível, chat, no app pra te ajudar. Mas é só lá, viu? Olha isso aqui, gente. Estão 24 horas, se tiver algum problema no seu cartão, entendeu? Pra te ajudar. Aí, pra me desbloquear, entra no meu app e segue as orientações. É bem rápido. E é bem rápido mesmo, gente, mas eu ainda não desbloqueei. Olha os adesivinhos que tem, minha gente. Ó, olha aí. Gente, olha que fofo. Isso aqui tudo é adesivo, minha gente, tudo. Aí eles mandam uma cartinha. Gente, eles têm um amor, né? Ó a cartinha, minha gente. Que fofo. Bora ler aqui, né? Olá, hoje é um grande dia. A gente começa a se conhecer melhor. E nossa relação está só no começo. Mas quem sabe? Entre a gente não precisa ter formalidade. Sou um banco digital. Mas você pode me chamar de Will. Oi, Will! Fiz questão de escrever essa cartinha pra te dar as boas-vindas. Com uma notícia ainda melhor. Agora você também é Will. Ai, meu Deus, eu sou um Will. Você também pode ser um Will. Quero ter cada vez mais a sua cara. E falar sobre dinheiro do jeito que você entende. Porque quando você entende ficar ainda mais bacana, linda com a sua grana. É só o YouTube me pagar, né, YouTube? Vou te mostrar que tem um contato mais próximo com o seu din-din. Pode ser incrível o que tudo pode acontecer de uma forma leve e tranquila. Porque esse é o meu jeito de ser. O dinheiro não só pode como deve ser seu amigo. E eu vou estar sempre ao seu lado. Para facilitar as coisas e fazer isso acontecer. Estou muito feliz por você ter me escolhido para essa nova jornada. No mundo financeiro. Conta comigo, tá? A qualquer hora, em qualquer lugar, no seu bolso ou na palma da sua mão. Chama o Will. Que a gente se entende. Agora pegue seu cartão, abra o aplicativo e vem comigo. Bora fazer essa relação brilhar. Eu sou o Will. Até logo, Will Bank. Aqui, pronto, gente. Aqui é a cartinha que eles mandam, certo? Pode ser. Agora vamos ver o cartão. Bom, gente, o cartão é esse aqui. Ele é muito lindinho. Ele é muito lindo, minha gente. Deixa eu desencaixar ela aqui. Aí tem aqui o e-mail dele, se você quiser entrar, certo? Quero te ver nas redes sociais. Poste uma fotinha comigo e marque. Arroba Will Bank. Não esquece de esconder o número do cartão, tá? Aqui é segurança sempre. É, gente. O número do cartão atrás. Então, a gente só tira a foto assim, ó. Só dele. E, gente, esses adesivinhos aqui é para a gente botar nessa bolinha aqui, ó. Aí a gente vai escolher aqui os adesivinhos. Vamos escolher aqui qual que é mais minha cara aqui, minha gente. Ai, minha. Tem os bonequinhos bonitinhos aqui, ó. Tem os que é bonitinho. Mas eu vou escolher esse daqui porque eu sou muito, assim, muito fresca. Muito fresca. Vou querer esse aqui, ó. Do coraçãozinho. Ou esse aqui com a carinha bonitinha. Ai, eu achei lindo. Meu Deus, eu vou querer igual. Gente, eu vou querer esse da carinha. Bora pegar aqui. Da carinha. E a gente vai botar aqui, ó. O adesivinho. Ai, que lindo. Agora ficou minha cara, gente. Olha que fofo. E vem mais, minha gente. Se você quiser personalizar ele todinho, vem mais. Ó, tem um bem grandão aqui, ó. Se eu quiser botar nele, eu posso botar. Posso botar aqui, aqui. E se a gente tem aproximação, ele vem com o chip. Ele vem dois, né? Vem a aproximação e o chip. Muito bom. Ótimo. Olha isso aqui, gente. Que lindo. Que lindo. O cachorro. Aí, agora, gente, eu vou desbloquear ele. Vou desbloquear. Pra usar. Vamos usar. Aí, o limite. E o limite, Nara? Gente, o limite ainda não sei o limite. Eu vou agora entrar no aplicativo, desbloquear. Pra saber o limite, certo? Vou deixar ele aqui tudo guardadinho, meu cartão. Minha cartinha. Gente, dá pra ver que eles são o maior amor, assim, com os clientes, né? Que não é todo cartão que manda cartinha. Pronto, o meu Nubank chegou. Chegou só o cartão. Não chegou cartinha, não chegou adesivo. Chegou nada. Então, eu gostei, assim. Do jeito que ele trata os clientes, certo? Então, pra usar seu eu, minha gente, tá esperando o quê? É só entrar lá na Play Store e baixar o aplicativo You. E você botar lá todos os seus documentos, né? Tira uma fotinha, aquela fotinha básica que pede você segurando os documentos. E é só esperar. Em 24 horas, às vezes, em 2 horas, ele já manda pra vocês se você foi aprovado ou não. Mas é muito difícil você não ser aprovado no cartão Will. Pra quem sabe, o cartão Will era aquele que era do Pag. Pag, é, eu acho que é o Pag. Que muita gente era difícil, era muito difícil fazer ele. Então, botaram o Will, né? Pra facilitar pra gente. Então, eu tentei muito, muito fazer o do Pag. É, Pag não sei o que lá. Eu tentei muito e nunca fui aprovada. E quando passou pra Will, quando mudou a interface do cartão, o nome, eu consegui fazer. Então, gente, se for o vídeo, espero que tenham gostado, tá bom? Se tu tá procurando um cartão de crédito, né? Se a anuidade, certo, gente? Eu mando vocês fazerem o cartão Will, certo? Não esquece de baixar o app, certo, gente? Já deixou meu joinha? Já comentou? Muito bem! Compartilha, gente, pra me ajudar, né? Sabe que não é fácil estar aqui na plataforma do YouTube. Sabe que não é fácil botar vídeo todo dia cansativo. Às vezes a mente buga, às vezes eu fico ali sentada. Meu Deus, eu vou fazer o quê? Sem ou me dizer o que eu vou fazer. É bem complicado, minha gente. Demais! Quem é YouTube sofre? Assim, quem é YouTube pequenininha como eu, né? Porque as grandonas não sofrem mais, não. Elas ganham bem. Né, jeitinho? Tchau, tchau e feliz semana pra ti. Final de semana.